Viva o Feijão com Marcelo Líderes Esta segunda-feira, 21 de agosto, não foi de alterações significativas no cenário de comercialização, tanto do feijão preto quanto do carioca. Na semana passada, os preços oscilaram entre R$ 190 e R$ 220 para o carioca, enquanto o feijão preto permaneceu focado na importação, com valores de até R$ 290 FOB no mercado brasileiro. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF e Instituto Brasileiro do Feijão, comenta as movimentações do mercado nos últimos dias, em especial na semana 14 a 18 de agosto. Segundo Marcelo Líderes, os produtores de feijão carioca ainda estão cautelosos quanto às vendas por conta das baixas cotações e que os melhores preços foram reportados apenas entre os feijões de maior prazo. Quanto ao feijão preto, diante da baixa oferta e do aumento da demanda, o Brasil tem recorrido à importação, que apresentou aumento dos níveis nos últimos dias. Alô, você do feijão, esse é o comentário a respeito da semana passada do que nós vimos de importante no mercado. Produtores bastante cautelosos, sabendo que se aumenta a oferta daquilo que está sendo colhido, os preços cedem. Já está aí por volta de R$ 200, um feijão R$ 8,5, por exemplo, R$ 190, R$ 200 em Goiás e não é muito diferente desse valor também em Minas Gerais. Momento de bastante produto. Quando sai um negócio com preço melhor é porque ele tem um prazo maior. Foi reportado a semana passada o negócio do interior do estado de São Paulo a R$ 220, desculpa, R$ 245 com 30 dias de prazo. Assim como também R$ 225 em Minas saiu com prazo um pouco mais longo, aí de até 20 dias, 25 dias de prazo. Entre R$ 220 e R$ 225 alguns negócios ocorreram nesse nível. O Brasil vem importando feijão preto, feijão preto da Argentina principalmente. Nós já trouxemos esse ano mais feijão do que no ano passado, no mesmo período. Chegamos aí a alguma coisa ao redor de 30 mil toneladas de feijão. E a expectativa é que nós tenhamos necessidade de continuar importando até o final do ano. Quando começará a entrar a safra do Paraná, uma safra que deve vir bem plantada. Há indicações de que os produtores estão se movimentando para o plantio dessa safra. O que não foi percebido ainda é um grande movimento para o plantio de feijão carioca. Para o feijão carioca, as indicações continuam ainda sem grandes evoluções na área plantada. E por outro lado, quando nós olhamos as indicações para a soja, que compete com o feijão nesse período, nós vemos uma previsão, temos uma previsão de uma manutenção diária, uma expectativa até de aumento de produtividade, como existe uma expectativa com respeito ao El Ninho para o início do ano que vem. Inclusive que com o El Ninho ocorram melhores produtividades nas lavouras. Então, essas são as notícias que a gente tem observado ultimamente. Quanto às novidades do mercado durante a semana, nós vamos trazer para vocês, o Clube Premier recebe logo cedo informações estratégicas do mercado. E desejamos que vocês tenham uma boa semana de comercialização. É uma semana que já antecede a última semana do mês. Provavelmente a expectativa do produtor é que nós tenhamos uma demanda um pouco melhor nesse período. Vamos ver como as coisas vão. No entanto, com o bom volume de produto, é difícil imaginar uma grande arrancada de preço ou uma melhora sensível que eleve os preços a alguma coisa que seria, para o momento, razoável. Alguma coisa ao redor aí dos R$ 250,00. Ainda não temos esse horizonte, pelo menos por enquanto, com as informações que nós temos aqui. Uma boa semana para você e viva o feijão do Brasil! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor! Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. O livro bíblico de Efésios é repleto de gratidão pela graça salvadora de Deus Foi somente pela graça que Deus escolheu nós cristãos, nos perdoou e nos chamou para a sua família, fez de nós seus filhos, nos prometeu bênçãos eternas e nos concedeu a dádiva do Espírito Santo como sinal de que pertencemos a Ele para sempre. A salvação jamais pode ser considerada algo merecido. Ela é, em todos os sentidos, uma dádiva. Por isso, nós cristãos sabemos que somos chamados a louvar a Deus para sempre por sua maravilhosa graça. É o mínimo que nós podemos fazer, porque nós devemos tudo a Ele. Esse devocional, curtinho, rapidinho, faz parte do plano de estudos Louvor pela Graça de Deus do aplicativo biblia.com E assim a gente cerra mais um Paracatural, agradecendo a você pela sua atenção, agradecendo a Deus e desejando a você um dia abençoado. Tchau, tchau! Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural